Boa tarde, pessoal, tudo bem? Rogério, sou cerâmica, mais uma vez aqui com vocês, numa aulinha hoje. Na realidade, é assim, eu vou falar sobre algumas culturas ancestrais, vou começar com as nossas aqui, a cerâmica é a marajoara, né? Então, aqui eu tenho para vocês, para mostrar como é o processo desse grafismo feito nessas peças que eu vou fazer aqui em Marajoara. Essa aqui foi uma peça que eu fiz no acordelado, então ela não foi feita no torno, né? Essa aqui já é uma peça feita no torno, que é mais moderna. Ó, só para ter uma ideia, tá vendo que legal? E a gente vai brincando com os grafismos, é uma referência que a gente usa, da cerâmica marajoara. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula hoje sobre cerâmica marajoara. E a gente se encontra numa próxima vez, falando sobre um outro tipo de cultura indígena do nosso território, que é o Brasil. Obrigado a todos e até breve.